venda de ingressos para a partida de sábado já ultrapassamos os 30 mil garantidos, teremos mudança muito provavelmente na lateral direita do Bahia, a gente vai falar sobre isso e vamos falar também sobre o assunto do momento o aumento do bicho para essa reta final de Série B, para poder buscar de uma vez por todas o acesso para a primeira divisão, movimentação por parte da diretoria do esporte do Bahia, é isso e muito mais no vídeo de hoje, bora que bora Fala nação do Colô, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço e Nari estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão do Colô, com as últimas informações dos quadrinhos de aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado onde qualquer coisa já sabe, dá aquela moral clica no gostei, rápido, simples, fácil, eu juro demais se inscreve, ativa o sino, são três conteúdos diários geralmente 7, 12, 18 horas, mas às vezes muda e compartilha com geral para dar aquela moralzinha extremamente importante para a gente. Aparece aqui na sua tela o Pix, para você poder contribuir para o crescimento do nosso canal a gente está enfrentando esse problema de monetização estamos procurando solucionar junto ao YouTube mas enquanto isso, você pode dar aquela força você pode dar aquela moral, evidentemente só se puder, apontando o celular para o QR Code você já vai ser direcionado para fazer o Pix, para poder contribuir com o crescimento do Sou Mais Bahia, do Assemble Lives, do nosso projeto tá? De antemão, independente se você puder ajudar ou não, a gente agradece de coração. Gente, ponto importante antes da gente começar a trazer as notícias é com relação a um x-bet, se você ainda não apostou não fez a sua fezinha, clique no primeiro link da descrição do comentário fixado e aposte já usando o código exclusivo do Sou Mais Bahia, o código BBMP você dobra o seu primeiro depósito e facilita mais ainda a sua vida, lá as odds são altas a confinibilidade é absurda e a diversidade nem se fala tem muitos jogos para você poder apostar, o final de semana está chegando com tudo aí, tem o jogo do Esquadrão contra o Brusque e vários outros da Série B da Série A, entre outros torneios internacionais então chegue junto e aposte já no site do x-bet, basta clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado, beleza rapaziada? Meu povo, vamos começar o nosso plantão tricolor de hoje falando sobre notícia boa, mais de 30 mil ingressos garantidos para a partida de sábado contra a equipe do Brusque os ingressos continuam sendo vendidos no site da Arena na Arena, na bilheteria sua ali do estádio, aquela do DIC e também em três pontos de vendas no Multichop da Boca do Rio, no Shop Piedade e em Caminho de Areia então adiante do seu lado, chegue junto e compre o seu ingresso se você não for sócio e ainda não adquiriu o Bahia precisa da gente mais do que nunca de apoio, incentivo, independente das críticas a mesma torcida que critica a mesma torcida que cobre é a torcida que apoia incentivo do começo até o fim é isso, é nessa intenção é nessa função que a gente vai para a Fonte Nova no sábado tá? Então vamos chegar juntos vamos apoiar, incentivar e buscar esse acesso nem que seja na tora na raça, meus amigos rapaziada? Outra informação do nosso plantão tricolor de hoje com relação a essa partida de sábado é a informação do nosso querido Ulisses Gama lá do Bahia Notícias referente a Marcinho que não vem nada bem vestindo a camisa do Bahia Ulisses trouxe a informação de que criticado, Marcinho pode perder titularidade no jogo contra o Brusque, o lateral direito Marcinho é um dos nomes mais criticados pelo torcedor do Bahia na atual má fase que o time vive na Série B sem justificar a sua contratação marcada pela polêmica por conta do atropelamento que matou duas pessoas em 2020 o atleta não conseguiu render o esperado pela diretoria que bancou a sua chegada diante das atuações questionáveis a vaga entre os 11 que começam o jogo está ameaçada para o importante duelo do próximo sábado contra o Brusque na Arena Fonte Nova desde a sua estreia em agosto Marcinho atuou em 11 partidas sem gols ou assistência nessas partidas o Tricolor venceu 3, empatou 4 e perdeu 4 o que significa um aproveitamento de 39,3% dos pontos disputados se Marcinho for sacado a opção principal para começar jogando é André com um jovem atleta de 18 anos de idade o Bahia somou 5 triunfos 7 empates e 4 derrotas na competição com um aproveitamento de 45,8% entre jogadores da posição à disposição o desempenho mais efetivo em termos de resultado é o de Douglas Morel em 15 partidas 9 triunfos 1 empate e 5 derrotas com um aproveitamento de 62,2% de quebra ele marcou um gol tanto esse que rendeu o triunfo contra o Náutico em Recife tanto esse que rendeu o triunfo contra o Náutico em Recife pela segunda rodada da Série B em que eu estava presente Barroca na última coletiva falou isso daí não vou individualizar a responsabilidade de qualquer cenário vai ser minha os jogadores estão precisando de confiança eu estou aqui para dar confiança reconheço muito valor nesse grupo e nos jogadores vamos ajustar o que não foi bem para jogar diante do nosso torcedor a gente precisa fazer um grande jogo e sair com o triunfo o que é? o que nos interessa disse Barroca aí na entrevista com o TSMC assim que os Jogos do Esquadrão tentam se reencontrar na competição para garantir o acesso à Série A no momento os comandados de Eduardo Barroca figuram na terceira posição com 53 pontos conquistados está aí a informação do nosso querido Ulisses Gano Massinho Davi Pumanko e justo né justo demais porque não vem jogando absolutamente nada e vem inclusive comprometendo em algumas partidas gente informação do nosso querido Darino Sena soltou agora há pouco no seu canal do YouTube a notícia de que o bicho vai aumentar nessa reta final a gente comentou sobre a situação sobre essa questão né do bicho e depois saíram algumas informações do próprio Darino de Neto de Bara que segundo fontes dentro do clube a questão não era financeira não era de dinheiro não era por conta de bicho ou algo do tipo mas não por via das dúvidas vão aumentar aí o bicho né bom eu continuo olhando com estranheza eu acho que as atuações do Bahia tecnicamente estão abaixo porque realmente tecnicamente o time é limitado mas a apatia a covardia do time ultimamente tem me espantado e eu não vou deixar de lado o meu sentimento minha paixão com relação a isso a minha visão enquanto torcedor é que realmente tá estranho então vamos ver aí o que Darino disse com relação a essa questão do bicho ontem eu trouxe aqui o desmentido com base em uma informação de muita credibilidade de muita confiança que eu tenho de que isso não existe o Bahia não está com salários atrasados o Bahia está com os bichos em dias e o Bahia está com a premiação para o acesso previamente acertada já há um bom tempo com o seu elenco do time principal hoje eu trago para vocês mais uma informação complementar sobre esse tema que é o seguinte algumas pessoas chegaram a dizer que os caras estavam fazendo corpo mole porque queriam porque estavam pleiteando um aumento no bicho por jogo que é a premiação por vitória mas repare essa premiação já foi aumentada o bicho do Bahia ele já teve um aumento significativo recentemente e não foi por pressão dos jogadores os jogadores estavam satisfeitos com o bicho pago pelo Bahia a cada resultado positivo a cada vitória mas a diretoria querendo logo adiantar o lado querendo logo garantir matematicamente esse acesso por iniciativa deles próprios eles aumentaram o bicho eu não consegui ainda apurar qual o percentual desse aumento mas eu garanto pra vocês o bicho do Bahia se não for o maior é um dos maiores pagos nessa série B do campeonato brasileiro e com reajuste recente tá certo então essas informações corroboram o que eu sinceramente não acredito que a má fase técnica do time essa má fase relativamente inaceitável pela fragilidade dos adversários pela facilidade dessa série B mas eu reforço não acredito que essa crise esteja sendo motivada por uma espécie de corpo mole dos jogadores pleiteando melhores pagamentos pra mim eu já disse isso aqui o problema do Bahia é o que? falta de gestão falta de comando falta de capacidade de manter a mobilização lá em cima o que é notório o que é quanto mais na gestão esportiva do Guilherme Belentante não é de hoje não é coisa exclusiva dessa temporada essa queda de rendimento acentuada do Bahia sempre em reta final de campeonato é sempre assim e coincidência claro que não é o reflexo do bundamolismo da gestão esportiva que infelizmente é a marca registrada do atual presidente do Bahia que espero esteja próximo de deixar o clube definitivamente e aí gostou do vídeo? tá gostando da produção de conteúdo do canal? então eu peço humildemente pra você fazer a sua inscrição ativar as notificações se já for inscrito e claro principalmente pra aumentar o engajamento pra aumentar a minha felicidade pra aumentar a audiência desse canal 1, 2, 3 e papapapa eu quero like 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 se não deixar o like o Bahia não vai subir olha lá é isso tá aí rapaziada informação da Ancena só pra frisar o bicho não foi aumentado agora foi aumentado recentemente antes dos protestos antes do diálogo que teve lá da torcida com os jogadores e tudo mais ele já havia sido aumentado a gente chegou até a comentar aqui no canal um outro ponto que é bom a gente frisar acerca dessa informação de que a 777 teria aumentado a premiação em caso de acesso pra Série A lá com a equipe do Vasco pra poder incentivar os atletas esse aumento do bicho do Bahia não tá ligado diretamente ao sítio futebol grupo tá gente não é uma movimentação do sítio é uma movimentação da diretoria do Bahia é uma movimentação da direção de futebol do esporte do Bahia da diretoria executiva do esporte do Bahia pra poder incentivar os jogadores a buscar o acesso à primeira divisão cara eu já emiti minha opinião aqui e reitero ela eu sou contra bicho na cultura do futebol nem é nesse caso porque eu acho que a gente tem que subir de qualquer jeito né e aí não pode pensar duas vezes pra tomar qualquer tipo de iniciativa pra buscar esse objetivo tá mas na cultura do futebol eu sou terminantemente contra né quase nenhum trabalhador ele recebe mais do que o habitual mais do que o tal previsto em seu contrato a não ser que tenha a questão de meta e tal bônus isso aquilo que faz parte do processo pra poder incentivá-lo mas quase nenhum recebe mais do que está previsto em contrato pra poder fazer esse trabalho melhor ainda né então ou fazer o que é menos do que é sua obrigação seu trabalho de maneira ok como vinha sendo se o Bahia tivesse mantido aí o seu rendimento ao longo dessa série B tanto que tá no dia 4 desde a primeira rodada estaria totalmente tranquilo dentro da competição estaria muito mais próximo do acesso do que está agora mas essa é a realidade gente a gente tem que ser realista a gente tem que encarar o hoje e o hoje é isso o Bahia tem que subir pra primeira divisão de qualquer jeito porque o prejuízo vai ser muito maior caso a gente permaneça na série B do campeonato brasileiro na próxima temporada isso ia atrasar e muito o processo de investida de planejamento do City Football Group dentro do Esporte Clube Bahia então é isso o bicho aumentou não foi agora foi recentemente foi antes dos protestos só pra poder deixar claro e esse bicho visa aí buscar o acesso para a primeira divisão bom tomara que a gente já veja o time correndo aí mais do que o habitual na próxima partida tá é isso galera a gente foi o nosso plantão do Cô de hoje gostou desse tipo de like se inscreve ativa o sino compartilha com geral tamo junto até a próxima eu sou mais Bahia eu sou o Maio do Nordeste e você? eu sou o Maio do Nordeste eu sou o Maio do Nordeste